Fala aí Fernando, fala aí Ronaldo, tudo certo? Então, 500km aí mais ou menos vencido de moto, já estamos aqui no Mineirão e a primeira constatação que a gente pode ver, cara, é que realmente nós somos gigantes Acabei de ver aqui do ambulante onde eu fui comprar cerveja que ele falou a seguinte situação, olha, vendeu 30 mil, mas parece que 15 é flamenguista Eu acabei de passar em frente a um bar ali, que as torcidas organizadas já tomaram a galera do Cruzeiro nem chega e estão lá entoando os cânticos lá da nossa torcida está muito bonito aqui de ver a galera está muito, muito otimista em relação ao jogo todo mundo, pô, tive a felicidade aí, a sorte de encontrar um carioca no Uber também flamenguista da Tijuca e ele estava contando aqui que a galera que ele está pegando de Uber do Cruzeiro levando aqui para o Mineirão está todo mundo com muito medo ele falou inclusive que só a galera muito assídua mesmo do Cruzeiro que está indo e quem está indo não está acreditando então a gente tem tudo para fazer um bom jogo a gente tem tudo para conseguir voltar aqui de Minas Gerais com esses três pontos que serão muito importantes visto aí também aquela convocação ridícula do Tite vamos ver aí se o presidente do Flamengo vai conseguir fazer o adiamento dessas partidas que parece que é só contra a gente que eles não podem adiar as partidas contra todos os outros tem adiamento das partidas contra a gente não tem então vamos aguardar vamos ver como é que vai ser o resultado aí e daqui a pouquinho lá dentro do estádio eu vou falar com vocês falou? abraço 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 abraço